Liu Yilin é uma chinesa de 50 anos e surpreendeu o mundo ao revelar os seus quatro segredos para manter uma aparência mais jovem. Confira! Mas antes de conferir essa história que está intrigando o mundo todo, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Liu virou destaque em jornais e sites internacionais depois de ser confundida com a namorada do filho de 22 anos. No Instagram, a chinesa já é conhecida e conta com mais de 50 mil seguidores. Ela diz estar acostumado com a surpresa das pessoas. As pessoas ficam chocadas quando descobrem que eu tenho 50 anos. Sempre sou abordada por estranhos que querem saber o meu segredo. Ela afirma que o lema é não sentir que a idade chegou. Sinto como se ainda tivesse 15 anos. Em uma entrevista, ela contou os seus quatro segredos de beleza e boa forma. Entre eles estão primeiro lugar, alimentação saudável. Segundo lugar, usar pouca maquiagem. Liu garante que apesar da pele lisinha e sem marcas, não usa cremes, maquiagem e outros produtos. O terceiro segredo é ser fanática por exercícios. É com tanta atividade que ela mantém a boa forma e o corpo tonificado. Mas só isso não é o bastante, não. Ela também disse que o quarto segredo é nadar em locais abertos no inverno. Enquanto todo mundo está coberto de jaquetas, eu mergulho na água congelante, diz Liu. Em março de 2016, ela decidiu que iria nadar em mar aberto e completou a travessia do Estreito de Malaca entre os oceanos Índico e Pacífico. Essa foi, provavelmente, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida de longe. No total, foram 12 quilômetros e 4 horas de natação sem parar. E 50 anos está longe de ser o limite para essa mulher. Quero continuar bonita assim quando eu chegar aos meus 80 anos, disse Liu. E aí, o que você achou dos segredos da juventude de Liu? Comenta aí, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo!